Rapaziada, estamos ao vivo Estou com o Fausto Drift Life Aqui do lado E mano, eu mandei Coloquei uma caixinha de perguntas Lá no Instagram Pra galera fazer pergunta E a gente vai responder as perguntas Dá uma palavra de um salve E aí galera, salve Vou agradecer vocês de novo Pela força que a gente teve Lá em Suzuka Peço desculpas mais uma vez Mas é isso aí, nós estamos aqui pra representar de novo O Mimi tá com as perguntas ali Que mandou no Instagram, tá ali com ele O Mitsu vai mandar as perguntas aí pro Fausto Pra mim, pra ele, pro Banana, pro Lacraia E pro Elibenga, véi Vamos Mandales Manda aí uma aí O cara perguntou Eu não sou não, mano É que você tem um jeitinho meio gay, véi Ah, então Desculpa aí, é que eu sou meio, né Pra sentimento Mas não é não Mas se for também não tem problema Nós é brother do Miami O importante é que a gente faz drift É, isso aí que importa A galera não sabe, né Amanhã nós já vai Ter um treino oficial do Fórmula Drift E amanhã é a classificação do Fórmula Drift É, 11h30 da noite É 11h30 da noite, né Nós tá reunindo aqui Nós tava fazendo uma reunião Reunião no time Aí você falou, né Vamos abrir uma live aqui Entrou mais alguma coisa Por isso que nós tá aí, né galera Ó, mandaram superchat pra nós aí Valeu aí, galera Mandaram superchat pra nós Pela sua filha Pela sua filha que vai nascer Carlos Rabelo Obrigado, véi Valeu mesmo Obrigado aí também Tamo junto, hein Obrigado pelo superchat aí Mimi, manda uma pergunta aí pra nós aí Manda uma pergunta O que acha que um dos carros Com mais de 600 cavalos no Drift Fica mais difícil pra brigar na competição? Você é com o falso, você é com o falso Não, então É assim Tudo depende Eu acho que a força Por que é com o falso? Você não anda com 600 cavalos? Ah, é verdade É verdade É 666 Mas é Eu acho que Assim Pra competir não fica mais difícil não Depende, né Se for o rival Complica um pouco, né Mas acho que se você acertar o balanço do carro É a mesma coisa No final No final dá pra Dá pra competir contra Pede pro Fausto Colar em um dore com o carro Só pra ver a reação da galera Mas ele faz isso direto, né Ele faz isso direto, velho Cola com o carro no Zemento, né Eu colo direto no Zemento Tem mais aí, Mimi, pra nós? Tem mais Animados pra próxima etapa do FD? Valeu a experiência dessa primeira etapa? Valeu a experiência da primeira etapa? A experiência da primeira etapa valeu Nunca mais usar aquelas peças que a gente tava usando E agora a gente vai dar muito valor pra segunda etapa E vamos trazer um resultado bom pro Brasil aí Eita, o que o Fausto acha do Barion Falando mal dos pilotos japoneses no mini podcast Eita, pega isso aqui O que é? É, até ler de novo Renan Ó, o que o Fausto acha do Barion Falando mal dos pilotos japoneses no mini podcast Por que? Ele falou mal? Mini? Rapaz Rapaz Pegou um negócio pra mim no Whatsapp Pode mostrar esses bagulhos? É, pode Não sei o que que é Toro o pau aí Que nós tá ao vivo, velho Olha aí, ó Então, ó Já que é pra... Então vamos bagunçar? Então eu vou procurar Quem? Ele falou mal? Não, você vai... Vou colocar na televisão Aí... Manda outra pergunta Eu vou arrumando aqui Aí vai todo mundo É Ó a cara do Fausto Pode ser? Pode ser não? Esses bagulhos aí é nem... Pode Toro o pau aí que eu tô... Olha, é que eu não sei direito onde que tava Mas o negócio começa mais ou menos por aqui O que é isso aí? Podcast? É, é um podcastzinho Subirar pra rapaziada, vê lá E aí, irmão Quantos dias você acha? Um dia Primeiro dia fazendo deriva Ah, você faz coisa É tipo Hotmart? Você do quê? Tipo Hotmart Eu queria pegar Tá, tá pra cima Dá pra pegar Olha isso aqui Mini podcast É recentíssimo De quanto que é, Zívia? Sei lá Quanto foi isso? Eu não sei Me mandaram faz um tempo já É? Pode ser Ah, pode ser Eu sou bem por fora dessa gíria Não, apareceu o barião Ah, é japonês Eu sou japonês, é Então não... Não, eu quero pegar a cara do Fausto aqui, véi Ah, Drift de Japão Só que, porra, Japão já não é nada perto de Europa Estados Unidos Eita, pega Perdeu, é que perdeu Perdeu, é que perdeu Perdeu, é que perdeu Mas eu vou voltar de novo Não, só o portão Ai, 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 ai O que é Togo? É... Os caras falam Drift Sei lá Ah, não sabe Inglês também não sabe agora Inglês não sabe Irmão Pede o FD Togo, Togo Ah, pode ser Eu sou bem por fora dessas gírias japonesas Eu sou bem por fora dessas coisas Ah, sim Eu sou de 360 É japonês, né Eu não... É que no Brasil O negócio tem muito esse negócio Ah, Drift é Japão Só que, porra, Japão já não é nada perto de Europa Estados Unidos Lolo, é que eu postei O que é que é Japão? Mano Vai, não sabe Peraí, peraí Peraí, escuta Na Europa não chega a fazer competição oficial Mas, assim É muito diferente o nível de Japão e Estados Unidos Estados Unidos Os Estados Unidos é muito acima O Japão é muito mais fácil do que os Estados Unidos Fácil Muito mais fácil 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 Ok, fácil Não, mano É pausa isso daí, velho É Muito mais fácil O que que... O que que vem? Quem começa? Ah, mais fácil Vou falar o de vocês Vou pegar um avião pra mim O que você achou? O cara vem... Ele veio pra cá competir Na época eu ainda tava no DAW Preparamos um carro pra ele Do lado do... Um Chaser Um Mark II, um negocinho Do lado Que dirige do Brasil O cara não deve Dificuldade de trocar marcha Nem nada igual A gente tá acostumado aqui hoje em dia Então o cara pegou um carro forte Com o pneu decente E bem aí primeiro No lado... No lado certo do Brasil E o que que ele fez? Pra falar que é fácil desse jeito Ah, meu Deus Vixe... Fala pra cá de novo, meu querido Vixe... Maria... Rapaziada quer saber do... Do trem pegando É fogo aqui, ó Meu Deus Não sei Afinal, mas... Ele falou que... Que o Japão é fácil, mano Mas ele falou que não é nada Perto dos caras Ele falou, né Tipo... E que o quê? Tipo, em que parte? Não, vamos analisar o... Tipo assim... Se for o que ele comparar... Ele falou, comparando o... O evento, o evento Com os Estados Unidos e Europa O Japão não é nada, né Então, mas... O que que o Japão não é nada? Não, ele falou que é fácil Depois ele falou que... Como que é? Nível de... Não é Porque esse daí deve ser gíria Ah, gíria É igual o togue É gíria japonesa O togue é do quê? É quando você entra na curva rodada Ah, eu achei que era montanha em inglês Por isso que ele não conhece Eu achei que era montanha em inglês Não É por isso que ele não conhece a gíria Porque ele não faz essas coisas, né Não, não É gíria, é gíria É gíria Ah, o que ele falou ali... Lamentado? O Japão... Não Não, ó... Comparando o Japão com os Estados Unidos e Europa Falando sobre tamanho de evento Eu concordo Não, não, então Mas não é o que ele falou, né É uma coisa... Isso aí é o que a gente começa tornando, né Não, mas é o problema seguinte, né Não, ele foi a reação que você vê o vídeo, assim, de cara O que você pensa Qual a sua reação? Agora, se você pensar... O que você pensou? Se você pensar... Com o piloto Com o piloto O que ele tem de Japão é fácil Então é sinal que é fácil de ganhar A única pessoa que eu conheço Que pode falar isso do Japão É o Daigo Nakamura Que ganharam já, no caso E o Yopoi também E o Yopoi também Os pilotos top agora Se falar que o Japão é fácil Fuxa, mano Não sei Fácil, fácil, fácil É, falar que é... É, foda, né, mano Agora, se ele falar que é fácil No sentido do quê? Isso que não dá pra entender Tem outra... Outro jeito Ele... Ele usou muito o Fórmula Drift, né Será que ele tá comparando, tipo O nível do Fórmula Drift Japonês Com o nível do Fórmula Drift Mas é que teve muita gente Que lá em Suzuka Eu acho que é isso Lá em Suzuka Eu acho A minha opinião que eu tenho É, assim É uma coisa que, tipo Não tem como comparar Nível Porque o tipo de pista São completamente diferentes As pistas que o pessoal Competem lá nos Estados Unidos E a pista daqui do Japão É... Exemplo Até a pista do Brasil São completamente Pistas diferentes No entanto que Isso aí falando O que a Kraia tá falando Gomes, né É, se você levar o evento Hoje Do FD Japão Se levasse Toda a estrutura O campeonato Pro Brasil Não teria como fazer Por causa da pista Não tem uma pista Que... Que dê pra... Então, a não ser... Não, é assim, ó Até certo ponto ali O que ele falou ali Eu até concordo, né Nessa questão de evento E tudo tal Mas na questão de... De que no Japão É fácil Porque o nível dos pilotos E dos carros São fracos Esse eu discordo, né Mas não é Mas é igual você vê Suzuka lá no... Na live, mano No comentário Uma galera falando Caralho Desculpa a palavra Mas uma galera reclamando aí Que o pessoal Só rodava, só rodava O pessoal não tava entendendo A situação ali, né É, é Tem isso também Às vezes a pessoa Tem uma visão totalmente errada, né Porque você fala Piloto profissional não erra Mano, isso é mentira É impossível Porque drift é um esporte Que se você piscar Na hora errada Você erra Não tem essa não Fala que o cara Nunca errou Que nunca perdeu Mas aí Você acha que Que o nível de piloto Do Japão Estados Unidos e Europa Tá muito Diferente Assim O nível do Japão Tá muito abaixo Dos demais, você acha? Não sei De piloto Se for voltar Se for voltar Anos atrás Que teve aquela competição, né O D1 contra o Estados Unidos Lembra? Levaram os pilotos japoneses Anos atrás Porque às vezes Ele não sabe nem do D1 Mas ele diz Eu acho que só tem Então eu acho Que ele fez a comparação Levando em consideração Só o Fórmula D Não, mas um exemplo Ele não sabe Que tem D1 Não Então tipo Às vezes Ele não tem informação O suficiente Mas um exemplo Se hoje acontecer isso Eu acho que o piloto Em relação É O Estados Unidos Que corre lá No Japão Eles vão A gente conhece muito Piloto que vem dos Estados Unidos Pra cá E não dá conta De coisa E vice-versa Sim Então eu acho que é igual Eu não acho que é diferente O nível O nível dos pilotos É Só que se você Dá um carro Do Japão Pros caras que lá Correm nos Estados Unidos Eles não dão conta não Eu acho que é totalmente diferente O jeito de regular o carro A montagem do carro Totalmente diferente Tanto que quem acompanha O Fórmula Dirt Do Dos Estados Unidos E vê os pilotos japoneses Indo pra lá Ninguém consegue resultado Não é por causa Que os caras Não dão conta Vinícius Oliveira Engraçado Que o Daigo Pegou a Porra de um Camaro Todo fudido Sem nenhuma Preparação E colocou todos os BR Pra dar uma mamada Diego H Melhor do Brasil Diego Iga No caso É que o Daigo Foi pro Brasil E pegou um Camaro Original lá E empurrou todo mundo Mas o carro zoado É original Deu pra ver Eu assisti o vídeo É que Mano Essa questão aí Que ele abordou Que o Barinhão falou É muito relativa Vai muito da cabeça Da opinião De cada um E você diverge muito Entendeu Às vezes Às vezes a visão dele Sobre o Japão É uma visão equivocada Que é falta de conhecimento Ele não tem conhecimento suficiente Pra tá falando O que ele falou ali Entendeu Mas claro Que se ele quiser Vim aí Dar uns rolês Em Ebiço É Dá um jump No Minas A gente faz Intimou 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 Se ele quiser Passar o Intimou A gente vai ter que arrumar Um Camaro original Para entrar Não Mas sério É justo Não é A gente arruma Nossos carros É Dá um rolê aí Ah não Os carros não vão ser bons É É Nada É Carinho Meia boa Banana já tinha visto Esse vídeo O que você tinha achado Desse aí Eu Tinha Você nem mandou Para lá Esse aí Não Porque eu fiquei Puto Eu Virei Isolado Com um contêiner Trancado Sozinho Que é revoltante O cara chega aqui Tem tudo Manbejado Porque um carro De Daigo Não é um carro normal Que você encontra Em qualquer esquina É um carro montado Para o cara Com muita experiência Exatamente Pneu Qualidade top Acho que primeira vez Que ele andou no pneu Que Um pneu Um pneu Que decente Um pneu decente Que dá para você sentir A força do carro Você lembra na época Qual que era o pneu? Semi-sleek No Brasil o pessoal Sabe que é Eu acho que era Aquiles Um, dois, três, S Ah, pior, pior No Brasil o pessoal Sabe que é semi-sleek Não, são sérios Sabe 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 No campeonato No regulamento Não pode Aqui no Japão É só semi-sleek Eu acho assim Rapaziada O Barion É assim Um piloto experiente Um piloto bom Sim, com o tempo Está adquirindo Só que assim Para falar Da maneira com que ele Colocou ali Sem cuidado Tipo assim Ele foi infeliz Eu acho Sabe Na fala dele Os malem do Mini podcast Chama ele de novo Para ele usar outras palavras Mas assim Espeçou mal Pode ser que sim Mas pode ser que não Pode ser que ele Quise dizer isso mesmo Pode ser que ele fale de novo Isso e pronto Entendeu Mas eu acho que isso aí É falta de conhecer Sobre os pilotos japoneses E sobre o nível Dos carros aqui no Japão Que eu acho que é muito alto E sobre também Mano Ele ter vindo aqui E não ter ganhado Porque para falar Que é fácil Tem que vir E ganhar Justo Não é fácil competir no Japão Já fui lá E já ganhei Tá ligado Com cãibra ainda Pronto Ninguém vai Mas assim Respeito ele Respeito o trabalho dele É um piloto bom E faz o papel dele No drift brasileiro Com certeza Pensa bem comigo A gente é o único país No caso eu Acredito que seja Por enquanto Que comporta Dois campeonatos importantes Grandes Que no caso É o Day One E o FD Entendeu Então São dois campeonatos Grandes São dois campeonatos Bem grandes Importantes Que competem entre eles Imagina o nível de piloto Você pegar só um Para fazer a comparação Eu acompanho o trabalho Do Barião também Eu acho que uma coisa Voltando ao assunto Se vocês quiserem terminar Só para encerrar Só para encerrar Você vai fechar Com chave de ouro Não sei Você se decide Mas assim Eu acompanho o trabalho dele Eu acho que nos Estados Unidos Ele sofre muito Devido O carro dele Dá muito problema Ele sofre muito Que ele tem que fazer A correria toda Para ele participar do evento Ele sofre muito Então Tipo Eu acho que Isso também Pode ser um motivo Que ele achar Que no Japão é fácil Que é só chegar Andar Não ganhar E já era Embora Aí ninguém fica sabendo Porque Pouca pessoa Ficou sabendo Eu acho Não sei se Naquela época O pessoal acompanhou É foda Tipo Ele estava indo para o Japão Eu não lembro muito Como foi Na verdade Antes Eu acho que Ele não tinha tanta mídia Não É como o Igor Falou Ali na hora Que a gente estava jantando A mídia no Japão Em questão de cobertura De evento Sim, sim A publicidade É muito inferior É bem inferior Que outros países Então tipo Na época que ele veio Que foi o FIA FIA, né Federação Internacional Inclusive fui lá Fui lá Fiquei lá junto com o Neto Com o pessoal Da Superdrige Gravei ele lá Tudo tal, né Mas como foi o resultado? Não lembro Não lembro Só sei que ele Ele classificou Acho que classificou Mas assim Não foi campeão Mas participou Do bagulho Tudo tal É O importante é participar, né Banana está chateado O KKK Falaram que você está chateado Não estou chateado Só acho que Só acho que você Antes de você Comentar alguma coisa Você tem que pensar Porque Num podcast Você não pode estar Vomitando qualquer porcaria Você tem que estar Só no podcast? Não, não só no podcast Mas Eles estão falando As coisas só no aconteceu Todo mundo vai fingir no caso É Não pode falar uma coisa assim Tudo bem Talvez ele pegou Desprevenido e tal E falou algo É o coronavírus Não, é que assim Eu assim Não, não pode falar Você não pode falar um bagulho Que você não aguenta o rolê Você tem que chegar aqui Põe banca Aí você pode falar alguma coisa Mas você vem pra cá Participa Igual qualquer Qualquer um Então pode chegar aqui E falar que aqui é fraco É só chegar e correr? Não, não é assim Vou fazer um também Vou falar aqui Muito fácil Aqui no Japão Não pode Você tem que ter Você tem que ter algum título Você tem que ser alguém Para poder falar alguma coisa E aí você fala Que é fácil lá Não, como eu sou muito conhecido Eu posso começar falando assim Então galera Fui lá pro Japão Decidi ficar aqui Porque é muito fácil Já tô com um troféu Fácil ganhar Eu clasiquei em primeiro A estante tá cheia O dia que eu clasiquei em primeiro Ano passado Vixe Eu tava andando as moças Em cima o Barinhão O Lacraje a gente morra já Rapaz Ela faz tempo Vem Tem que andar em Ebiço Ainda na Minami Qualquer pista Qualquer pista É mesmo? Não, ó Quer ver uma cobrada Mais responsa mesmo? Arruma um patrocinador Responsa mesmo E vem rodar um Anoal com a gente Barinhão Vou te ajudar Se retrate Se retrate Fale Foi um equívoco Fale Você tava bêbado Não sei Dá tempo de consertar Dá tempo Todo mundo erra Você tem que saber Consertar as coisas Rapaz, rapaziada Essa live saiu do controle Ainda dá tempo Saiu do controle a live Mas enquanto não aguenta O rolê não fala que é fácil Talvez alguém fale Do caráter da pessoa Não, isso não tem nada a ver Se o cara é gente boa ou não Ele foi infeliz no comentário E é isso aí que a gente Tá debatendo aqui É, pra deixar claro Que a gente não tem nada É o Sassá Sassá tá na live É o comentário que ele fez Simples assim Só pra deixar claro Tava bêbado ele Certeza Uma hipótese Uma hipótese Uma hipótese É corona Não, é que mano Eu fiquei chateado Pela questão só De ele ter meio que Desmerecido o Japão Sabe Querendo ou não O Japão É o pioneiro da porra toda O Japão Se não fosse o Japão Não ia existir drift Na porra do mundo Agora que eu lembrei Então mano Tem que respeitar Aquela parte que ele falou Que todo mundo fala de drift E fala do Japão Que o Japão Já não é nada Já não é nada Não, exatamente isso Aí não tinha necessidade Vamos esquecer tudo Que nós falou Vai por dois segundos O Japão já não é nada Aí já foi Eu garanto De pé junto Que qualquer um Que você falar Em qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo Que eu conheço Devido ao meu trabalho Eu conheço o lugar Pessoal de lugar De todo mundo Qualquer pessoa Que você falar assim Você quer ir pro Japão Fazer drift Você quer ir pro Japão Fazer dore Eu quero ver um cara Que vai falar não Não é nada Justamente porque É o tempo Não é nada É o início Não, então Não, é sério Eu acho que não existe isso Qualquer pessoa Brasil, Estados Unidos Nova Zelândia França Até lá Na Índia Lá os caras Vêm aí Colou Que falou Que queria ficar aqui Meses fazendo drift Porque é um sonho De todo mundo Então que o Japão Não é nada Tirando tudo Que nós já falamos Isso daí Ele roubou Não, não Mas assim Não é querendo defender ele Tem um país aí Que tem um monte de pista Que dá pra ir Praticar drift Não é? E eles ali Tem um país Não tem? Que país que é esse? Deve ter algum país aí Que impede Não, não é querendo defender ele Tá? Mas ele falou Que o Japão Não é nada Comparado A Estados Unidos E a Europa Ele falou assim O Japão Já não é nada mais Comparado A Estados Unidos E a Europa Não que o Japão Não é nada Comparado A Estados Unidos E a Europa O Japão Já não é nada Eu não ia vírgula ali não Não, ele falou assim Você sentiu um tom De vírgula ali? Ele deu uma respirada Na Mas Se chamar Nakamura Daigo Iokoi Como que é? Iokoi Espancaram os pilotos Da FD Dos Estados Unidos Então foi Aí já entra a questão Que o Lacraia falou Véi Ó Um exemplo Daigo Daigo Tá andando na Rússia agora Tá Tá competindo lá no RDS Com um campeonato Super grande Violento Né Lacraia? É E ele não tá conseguindo Se destacar legal Tá ligado Véi? O Kawabata também Os pilotos top Do D1 Japonês Também tá competindo Lá na Rússia Mas o nível da Rússia Nossa senhora Nem se compara Mas então Acontece a mesma coisa Eu acredito Que o estilo Do Fórmula Drift Estados Unidos Não tem nada a ver Com o estilo Do Da Rússia Da Rússia também É Então os pilotos Vão sofrer Eu acho Se eles vão pra lá Competir Não vai ser um negócio Essa questão da adaptação É uma parada séria Que faz realmente A diferença Da performance Do piloto Cada país Tem o seu A sua O seu estilo A sua forma A sua característica É Você pode ver O Jimmy's Jim É um baita De um piloto Se ele Nos Estados Unidos Ele tá lá Rebentando Aí ele foi Ele na rua Se arrebentou do mesmo Não tá Mas não ganhou ainda Ainda não ganhou É Encontrou o senhor Gocha lá É Ele lá é um demônio Aquele maluco Aquele cara Pra falar Se ele fizer um live Falar que o Japão é fácil Aí vai vir com a guerra Aí vai vir com a guerra Aí vai vir com a guerra É E aí vai vir com a guerra E aí vai vir com a guerra